70 anos de bebê de Villamatilde Homenageando a majestade do Samba Salve ela, salve a Jim cordelada Laiá, 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 Laiá Laiá, 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 Laiá Voou o manto azul e branco, a minha guerreira é minha paixão Não vou poder a emoção, beber e pôr dela num só coração Voou o manto azul e branco, a minha guerreira é minha paixão Não vou poder a emoção, beber e pôr dela num só coração Viajei do tempo, quanto amor e tantas glórias Terço de poetas e mortais, o legado de herança Saudade dos antigos catavares Paulo Benjamin de Oliveira, é Paulo da Portela, a luz de Madureira Luva aí vem com o pódio, sushi ela Na passarela, o sítio negro conduzindo o pavilhão Mostra a graça de um povo, que tem samba até no chão Atenção de São Sebastião, Oxó se é caçador Ora, iê, iê, mamãe Oxum, oraniã Conduz a estrela que brilha, esvaldo Cruz Oxó se é caçador Ora, iê, iê, mamãe Oxum, oraniã Conduz a estrela que brilha, esvaldo Cruz O mar serenou nos contos de areia Esse rio me conquistou E meu coração Meu coração se deixou levar Se eu vou falar da Portela, hoje eu não vou terminar E eu juro Juro que nem posso me lembrar Se eu vou falar da Portela, hoje eu não vou terminar Salve, seu nenê O outro bamba é seu nenê Chapéu de lado, bandeiro na mão Buscou na fonte toda a sua inspiração E fez da zona leste O quilombo do samba São 70 anos de alegria E declaro em poesia Como é bom amar você E nessa bebida colorida A razão da minha vida E agora tem a escola Bebida, neireira Duou, duou Com bota azul e branco Aquela neireira é minha paixão Não vou não ter a emoção Vender e morrer Era no seu coração Duou, duou Com bota azul e branco Não vou não ter a emoção Vender e por dela Era no seu coração Viajei no tempo Quanto amor e tantas glórias Dessa que apoia nas imortais No livro de herança Saudade dos antigos caravais Paulo Benjamim de Oliveira É Paulo da Portela A luz de Madureira Paulo Benjamim de Oliveira É Paulo da Portela A luz de Madureira O país vem como pode Surge ela A magistrada do sangue da passarela O cisne negro conduzindo o pavilhão Mostra a raça de um povo Que tem samba até o chão Com as bênção de São Sebastião Oxos é caçador Ora, iê, iê, mamãe Oxum Oraneã Com luz A estrela que brilha os malucos Oxos é caçador Ora, iê, iê, mamãe Oxum Oraneã Com luz A estrela que brilha os malucos O mar serenou Nos contos de areia Esse rio me conquistou Meu coração se deixou levar Se eu for falar da Portela Hoje eu não vou terminar Juro que nem posso me lembrar Se eu for falar da Portela Hoje eu não vou terminar Morro, mama Essa é o nenê Chapéu de lado Bandeiro na mão Buscou na fonte toda a sua inspiração Viver na Zona Leste O quilombo do céu São 70 anos de alegria Que decarem em poesia Como é bom a mamãe E nessa avenida colorida A razão da minha vida Querida, iê, iê O manto azul e branco A carreteira é minha paixão Não vou colter a emoção Demer em Portela no só coração O manto azul e branco A carreteira é minha paixão Não vou colter a emoção Demer em Portela no só coração Demer em Portela no só coração Remer em Portela no só coração Remer de Vila Matilde Sua felicidade Aí sim, meus pretinhos Hahahaha Jajaja